Bia, boa noite pra você. A justiça decidiu que não vai levar os réus a júri popular. É isso, escola. Boa noite pra você e pra todos. Essa decisão da justiça vem em relação àquele caso que aconteceu em 2019 no bairro Água Verde, em Curitiba. A família, naquela época, tinha contratado um serviço de impremiabilização de sofá. Só que o material utilizado pra fazer esse trabalho provocou uma explosão. O apartamento ficou destruído e uma criança de apenas 11 anos morreu no local. Os réus que respondem sobre esse caso são os proprietários da empresa e também um técnico. O Ministério Público deve recorrer dessa decisão pra levar os réus a júri popular. Escólogo. Obrigado, Beatriz. Daqui a pouco a gente volta a se falar ao vivo aqui no RN. Depois de um ano, o Ministério Público...